E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tirei o dia para fazer faxina, descovi o tapete e como eu estou limpando a varanda, eu vou aproveitar para plantar. Como veio o inverno, as duas aléias que eu tinha morreram e essa outra plantinha aqui, que eu não sei o nome, eu vou pôr o nome aqui na tela, ela está viva, então eu vou colocar água nela, se ela vai dar florzinha ainda, eu vou aproveitar e vou colocar um pouquinho desse adubo, ela é para horta, mas como eu não tenho nenhum outro tipo de adubo, eu vou usar ela. E ali foram os girassóis que eu plantei no inverno, só que eu não cuidei, o que ele conseguiu crescer foi por causa que choveu algumas vezes aqui e aí ele cresceu, mas ele está bem assim raquítico, acho que já era para ele ter dado uma florzinha, se eu olhar bem aqui, já é um girassolzinho, só que ele está assim raquítico, então eu vou colocar mais uns dois girassóis aqui e vou aproveitar para adubar. Então eu tenho essa água aqui, como a terra está bem seca ali, antes de plantar, nesses dois aqui, eu vou plantar calêndula, eu não sei nem se é época, mas eu vou plantar calêndula, queria muito que desse mais dessas branquinhas, que eu gosto mais. vamos ver aqui, cultivo e tratamento, ele é anual, deixa eu ver, então é híbrido, como vê aqui é híbrido, então eu posso plantar o ano todo, germinação de sete a dez dias, deixa eu ver aqui mais, cobrir as sementes, sementes entre o aquecido, estufa, quantas devem ser transplantadas, quando tiver altura de três centímetros, eu vou plantar direto, para ver o que que vira, só que, o que que eu vou fazer, como está falando aqui, para fazer estufa, e aqui está frio, eu vou plantar direto, e vou colocar um plástico, como eu fiz com os girassóis, então vamos lá, eu vou, como a terra está muito seca, para as sementes, na hora que eu for regar, ela não descer lá para baixo, eu vou molhar um pouquinho a terra, para facilitar, e eu vou colocar um pouquinho, desse adubo aqui, que é um humus líquido, eu vou pôr o olhômetro mesmo, você vai podir, vai ser Coca-Cola, e eu vou aproveitar, para molhar um pouquinho, essa terra, que está muito seca, vou molhar um pouquinho aqui, também para aproveitar, para adubar, e os girassóis, e eu vou plantar, outras sementes de girassóis, gente, fui olhar nos sacos, de sementes, e eu encontrei, uma tulipa, que eu comprei, um bubo de tulipa negra, que eu comprei, e eu esqueci dela, gente, olha só, tulipa negra, deixa eu ver, o brilho aqui, não deixa, deixa eu ver, tulipa negra, e era para ter plantado, de setembro, a dezembro, e eu esqueci, eu comprei para plantar, esqueci, e aí ela ia florear, agora em março, abril e maio, que é a primavera, eu acho, eu acho, se eu não me engano, eu não sei das estações, aqui ainda direito, então, então, eu achei, e olha só, ela começou a brotar, dentro do saco, estava guardada, na caixa de sementes, eu não sei, se eu guardo, para o fim do ano, mas eu, eu acho que eu vou plantar, ela assim mesmo, se não nascer, eu vou lá e compro, outra não tem problema, eu paguei, 3,50, vieram 5 bubos, de tulipa, eu vou plantar uma, aqui diz que ela cresce, 45 centímetros, então, em vez, eu vou plantar, um bubo, de tulipa, e, e aqui nesse vaso, eu vou plantar, a calêndula, e aqui é os mini gerações, que eu já mostrei lá no Instagram, se você não segue, vai estar aí na descrição, ele fica uma graça, esse mini girassol, fazer um vaso dele, assim, fica coisa mais linda, ele tem uma cor viva, assim, é lindo demais, da vez que eu plantei, eu plantei, acho que 3 girassóis, e eu colhi um montão de sementes, e aí eu guardei aqui, só que, esses dias, estava vendendo dele de novo, eu comprei, então, vamos lá, vou plantar, o bubo, vou escolher aqui, o que está nascendo maiorzinho, deixa eu ver, acho que eu vou escolher esse daqui, então, a tulipa, é através de bubo, isso daqui é um bubo, se você não conhece, o que é um bubo, isso daqui é um bubo, então, eu fiz dois buraquinhos na terra, aqui tem duas já brotando, eu vou colocar assim, gente, eu não sei plantar, eu estou plantando como eu acho, que deve ser, e, e essa daqui, eu vou pôr aqui assim, eu acho que é assim, eu acho que essa parte, é para cima, e aí vão sair as raízes, como alho, sabe, e eu vou cobrir um pouquinho, eu tenho um pouco de medo, do bubo apodrecer, então, eu vou cobrir um pouquinho, vou molhar aqui, um pouquinho perto dela, e aqui, eu vou plantar a calêndula, essas são as sementinhas de calêndula, então, assim, eu não sei, o tanto que ela vai crescer, eu vou fazer aqui, um buraquinho aqui, e outro aqui, eu vou plantar cinco, tomara que uma delas seja branca, eu vou plantar cinco, porque eu não sei se vai dar certo, aqui mais duas, mais duas, e aqui mais duas, quer saber, gente, eu vou plantar tudo, e se não nascer, né, vou jogar assim, aí eu vou cobrir, aí eu vou cobrir, eu joguei algumas assim por cima, vou cobrir aqui, e depois eu vou regar, e como eu já molhei agora, e o vaso tá transbordando lá embaixo, que a terra tava muito seca, e plantar em substrato é assim, ele não absorve, a água ela passa direto assim, então pra molhar o substrato, quando ele tá muito seco, é mais complicado, então o que que eu vou fazer, eu vou esperar, hoje eu acabei de plantar aqui, mais tarde, mais pro fim da tarde, eu vou regar mais um pouquinho, e aí eu vou colocar um plástico aqui em cima, como eu já mostrei aqui no canal, como se faz, uma estufa, aqui aliás ali, acho que não precisa de estufa, que são as tulipas, acho que não precisa, mas a calêndula, ali nas instruções, tá falando pra cobrir, então eu vou cobrir, e aqui vamos ver o que que vai virar, ali são os girassóis, eu vou colocar umas, três sementinhas ali assim, ou duas, vou colocar duas sementinhas aqui, e aí quando esses daqui, se chegar a florir, dessas daqui, aí aquelas duas vão estar crescendo, quando essas morrer, as duas ainda vão estar vivas. O pessoal sempre me pergunta, como plantar girassol, não tem segredo, a gente pega a semente do girassol, essa semente é diferente, porque ele é um mini girassol, a gente pega a semente, e põe aqui assim, e dá uma afundada, dá uma afundada, colocar mais uma, e aí se nascer a mais, pronto, depois e mais tarde, eu venho regar de novo. Então pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, eu tô louca pra ver a tulipa, tomara que dê certo, porque eu plantei fora de época, eu me esqueci, aquelas ali que sobraram, que foram três, bubos, eu vou guardar pro fim do ano, pra ver se ainda vai virar, talvez ela não, aquela, essa daqui, que tá dentro do saquinho, talvez não vai nem nascer, porque nem germinou, mas, essas duas aqui, que estão com a casquinha, elas, elas vão, parece que vão germinar, então, eu tô com medo de colocar na terra e perder, então eu vou guardar, vou fechar aqui o saquinho, com alguma coisa, pra não ficar entrando ar, e aí, quando for o mês de setembro, eu planto, ou seja, planto no inverno, pra, pra ver florescer no verão, só que, ou no verão não, na primavera, eu vou, tô plantando agora, no começo da primavera, pra ver florescer no verão, não sei se vai ser possível, mas, a gente só vai saber se tentar, né, então eu vou guardar essas daqui, pra setembro, então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, até a próxima, tchau, tchau, Tchau.